Música Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras Pessoal, ontem foi um dia de comemoração Ou talvez nem tanto, né? Porque é um tema aqui que era pra ser comemorado Mas como acabou sendo um fiasco Então muitas pessoas preferem não comemorar Algumas preferem até esquecer que esse dia existiu, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês o que é então que marcou esse dia de ontem Além, é claro, de um fatality Um brutality que nós presenciamos nas redes sociais Em cima do nosso querido Sidão do Game É, pessoal Porque o Sidão do Game, ele quis entrar na brincadeira e não sei o que E comentar esse fato, né? Que eu falei pra vocês aí de comemoração, etc Esse dia especial, né? Só que como vocês sabem, o Sidão do Game agora Ele adotou a tática de que se alguém falar alguma coisa que ele não gosta Ele vai bloquear e não sei o que E ele tá sem paciência e tal Então é melhor você não chegar lá e humilhar ele, cara Mas foi exatamente isso que aconteceu Então eu tenho certeza que esse dia de comemoração Não vai querer ser lembrado Pelo nosso querido Sidão Sidney Vamos dar uma olhada então, pessoal O que foi esse dia especial que nós tivemos ontem E essa verdadeira aniquilação que o Sidão sofreu logo em seguida, né? Como vocês podem ver, galera Então, sete anos atrás, no dia de ontem, né? Foi apresentado o console Xbox One O sistema de entretenimento todo em um Pois é, galera Sete anos atrás, no dia de ontem Foi aí a apresentação, o anúncio do Xbox One, né? Que teve ali o Dom Métric Como vocês podem ver ali na foto, né? Mostrando o console Focando lá em TV, TV, TV Sports E não sei o que Não vai poder emprestar jogo usado E always online Kinect obrigatório Quer dizer, foi aquele fiasco, né, galera? Aquele tiro no pé Aquela coisa que praticamente matou o Xbox One Antes mesmo do lançamento, né? E assim, cara Na minha opinião Embora muitas daquelas políticas daquela época fossem horríveis Mas pelo menos o Xbox tinha jogo bom naquele tempo Isso aí não dá pra negar, né? Agora, lógico Depois disso, acabou mudando tudo O velho Phil Spencer E aí terminou de matar mesmo o Xbox, né? Mas enfim Esse aqui foi o fato que a gente teve ontem, né? E agora, com a geração acabando É legal a gente começar a relembrar, né? O que aconteceu no passado e etc Foi isso que o nosso querido Sidão Sidney Quis fazer, galera Só que aí Ele não contava que ele sofreria um brutality No meio do caminho, né? Como vocês podem ver Se não posta o seguinte, galera Sete anos atrás O maior tiro no pé Da indústria dos games foi dado Tenho raiva da cara de sonso Do Dom Métric até hoje Por quê? Coitado, pô Ainda bem que Phil Spencer surgiu Pra arrumar a casa E salvou a marca Veja só como é engraçado, né, cara? Eu lembro que Quando o Phil Spencer entrou No Xbox E eu tava bem ativo E no Xbox esse tempo, né, cara? A gente logo começou a pensar assim Que o Phil Spencer era um cara da hora Que ele ia ser esse salvador Esse messias, né? Porque começou a sair vários jogos E etc Coisas boas Jogos bons E tudo isso foi atribuído Ao Phil Spencer Porque era ele que tava na chefia Só que a galera esqueceu E começou a considerar isso Só anos depois Que o quê, cara? Que jogos Acordos e etc São feitos com anos de antecedência Então o que aconteceu foi o seguinte Quando o Philzão entrou Ele começou a colher os frutos Da época do Dom Métric Os jogos bons e etc Que o Dom Métric tinha assinado Tinha firmado Tinha corrido atrás Na gestão dele Então o Phil colheu tudo isso aí E o pessoal achou que Isso era dele Mas não, cara Que daí passou uns anos E a gente começou a ver Não, então vamos ver agora O que é que o Phil Spencer Está nos proporcionando Que agora Tudo que o Dom Métric fez Já acabou, né? Passou os anos e acabou Agora o que veio na era Phil? Seal of Chips Station de Key Crackdown 3 Console sem leitor de disco Falência Tudo no PC E etc Você entendeu? Mas as pessoas ainda assim Elas ficam achando Que não Que o Phil salvou E não sei o quê Cara, o Phil Spencer acabou de Assim, se o Dom Métric Tinha cagado O Phil Spencer chegou E rebocou tudo de vez Daí Enfim Aí ele termina aqui Dizendo o seguinte Já pensou se o Shone Tivesse que ser 100% Conectado à internet E sem prestar jogos até hoje? É, seria horrível, né? Isso aí eles mudaram Mas, enfim Tirou de um lado E colocou do outro Não adiantou porra nenhuma Mas, enfim Aí veio o nosso querido amigo Diego Lobato Nosso querido Lobato, né? Respondeu o Sidão Da seguinte maneira, galera Que eu saiba Não mudou nada Não mesmo, né? Em questão assim De que a marca esteja melhor Esteja com jogos melhores E etc Daquele tempo Os jogos eram melhores, né? Hoje está pior Então, assim É como eu falei, né? Melhorou umas coisas Mas piorou outras Então, de certa forma Não saiu do lugar Não mudou nada, né? Na era Dom Métric Tinha a importância do console E seus exclusivos Correto Hoje temos o Phil Com um sorriso bonito E as camisas gamer, né? Sempre com uma camisetinha Não sei o que Mas E aí, velho? Eu não estou lá Para ficar vendo o Phil Fazendo propaganda E camisetinha E post no Twitter Eu quero saber Dos jogos bons, cara Cadê? E tudo só se resume A Game Pass Perfeito, né, cara? O foco do Xbox É Game Pass Daqui a pouco Eles mudam o nome Do console Para Game Pass, cara Porque não se fala Outra coisa Nessa marca hoje em dia, né? Aí o Sidão Respondeu ele Da seguinte maneira, galera Vejam Discordo O Xbox pode não ter Tanto exclusivo de peso Quanto a Sony Não, o Xbox Não tem nenhum exclusivo Ponto, né? Mas pra mim Em serviços Dá um pau em todo mundo Game Pass E retrocompatibilidade Presta atenção, galera São duas coisas Que, a meu ver Já se tornaram Tipos de serviços Essenciais Para qualquer videogame É algo necessário Para a NextG O que é necessário, cara? Game Pass E retro Duas coisas do Xbox Que foca bastante No Xbox Então você acha isso Muito bom, né? E o Xbox No geral Está dando um pau Na concorrência Então, nesse quesito, né? Só que tem um pequeno detalhe Que você esqueceu, Sidão Isso aqui, né? Não vejo você jogando Xbox Não vejo você jogando Xbox É engraçado, né? É aquela velha história Que a gente fala, né? Ah, o Xbox é muito bom É maravilhoso É lindo É perfeito Ele está dando um pau Em todo mundo Não sei o que Ah, tá, então por que eu não vejo você falando Do Xbox no seu canal? Não vejo você jogando Xbox? Não vejo fazendo... Cadê o conteúdo aí Focar em Xbox? Não sei o que Ele é lindo É maravilhoso, cara Mas eu só vou falar do Playstation E de PC E de Multi, tá? Xbox, ele... Deixa ele ser maravilhoso Lá no cantinho dele, né? Eu não vou falar dele, cara Por que será? Né, galera? Agora O que o Lobato falou aqui Poderia parecer até palavras ao vento Digamos assim Se a gente não fosse verificar, né? Então vamos, cara Aqui está o canal do Sidão Pra que vocês possam ver aí Como é que é que funciona, né? No Twitter Tudo lindo Maravilhoso E não sei o que É perfeito Serviços essenciais Está dando um pau Game Pass Retro Wings do meu coração Vamos ver se tem conteúdo disso aqui no canal? Deve ter, né? Ou só que ele não está querendo falir Então logo aqui A gente tem aqui Jogando Mafia 2, não sei o que Multi E ele está jogando no PC The Last of Us Sony Assassin's Creed, não sei o que Beleza Ele pode até estar jogando no Xbox Esse gameplay aqui Mas Assassin's Creed é um jogo multi Eu posso jogar também no Play Posso jogar no PC E aí, cara? Xbox Eu quero ver os jogos do Xbox Não quero ver multi no Xbox, cara Jogando, não sei o que Da primeira geração Mafia 1 de novo Assassin's Creed Top Jogo, não sei o que Assassin's Creed Melhores jogos de cada empresa Watch Dogs, não sei o que The Witcher Jogos de skate Top, não sei o que De novo Ao vivo Stage of Play Sony, né? Ghost of Tsushima Top, não sei o que PS5 Skate Skate Propaganda de notebook Assassin's Creed God of War Prince of Persia Do Ubisoft Assassin's Creed de novo Aqui um negócio pra falar de gráfico de jogo Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed de novo, né? É o Inside Xbox Mas ele colocou aqui focado no Assassin's Creed Assassin's Creed The Last of Us Sony Aqui outro top A casa dele Assassin's Creed Vídeos de coleção de jogo Não sei o que Um monte de coisa de Assassin's Creed O canal do cara é só Assassin's Creed Parece, né? Ubisoft Aqui o negócio do Resident Evil da Capcom Spider-Man Da Sony Outro Spider-Man Outro Spider-Man Outro Spider-Man, né? Focando aí, é claro Na popularidade Que o jogo do Spider-Man Da Sony PS4 Causou, né? Pulando dos prédios Do Spider-Man Não sei o que Ó, quanta coisa de Spider-Man, né? Aqui coisas de jogos De quadrinho Aqui principalmente Explorando aí A questão do Spider-Man Também, né? É, coleção de jogos Não sei o que Bom Não precisa nem ir de um por um, né, cara? O caso é o seguinte A gente tem que descer aqui, ó Galera Vejam, né? Muita coisa aqui Mas nada disso É Xbox de fato, né? O único jogo O único vídeo dele Assim, que é Que a gente pode dizer Que é focado em Xbox mesmo, né? É esse aqui, ó De dois meses atrás Que foi aquele vídeo Que ele fez Pegando alguns jogos Do Xbox Tipo Forza Horizon Gear 5 E alguns outros multis, né? E falando que todas Eles rodam em 4K nativo O que é mentira, né? Que eu tive que Eu tive que corrigir Depois, né? Quer dizer O vídeo mais recente dele Que é focado em Xbox Tem dois meses já E ainda é um vídeo todo errado, cara É mentira Então, cara Tá aí, né? Esses são os caras que falam aí Que não Que a Xbox tá vencendo Então wins Não sei o que Cara Retro Maravilhosa Não sei o que Cadê os vídeos de retro, cara? Ó Vamos supor Alan Wake Entrou aí no Game Pass E é de certa forma Um jogo reto É um jogo antigo também, né? Vai aí Sessão spoiler Alan Wake Vamos jogar Alan Wake Relembrar esse clássico Não sei o que Não, cara Porque daí o próximo clássico Vai ser a clássica falência Do seu canal E olha o Alan Wake É um jogo bom, né? Eu nem tô assim Te cobrando pra você fazer Aí uma sessão Bleeding Edge, né? Porque daí você pode Comprar o caixão Mesmo de ver, né? Do seu canal É assim, cara A gente tá pressionando Esses caras que falam Que a Xbox é tão bom Pra que eles façam Então conteúdo de Xbox Joguem Xbox Isso eles não fazem Vocês já repararam? Tempos atrás O pessoal foi lá na live Do Combo Infinito Do Curiel Começou a pressionar E lá tava jogando o que? Final Fantasy VII Remake Né? Curiel Cadê a live de Bleeding Edge? Ele pegou o ar, cara Ficou bravo Começou a banir a galera lá É assim, né? Não Xbox Lindo, perfeito Maravilhoso Eu te amo, filho Casa comigo, por favor É a hora de ganhar dinheiro Pra você falar de quem, cara? Playstation Hipocrisia, cara Incoerência, né? É por isso que a gente tem que pegar No pé desses caras mesmo Nem que venha banho Não sei o que Ah, se vier banho A gente faz um fake E continua pegando o pé Não, não tem problema Não é pra xingar ninguém Não é pra ficar, né? Fazendo nada ilegal Digamos assim Mas a gente tem que cobrar Esses caras que falam Que uma plataforma aí Supostamente é tão boa Mas não produz conteúdo Dessa plataforma, velho Que tipo isso, né? Isso aí não vai acontecer Enquanto a gente estiver aqui, cara Enfim, me digam aí nos comentários O que vocês acham Desses incoerentes aí E desse fatality Que o Sidão levou Que eu vi que ele ficou até murcho Que eu vi que ele ficou até murcho lá depois, cara Falou que estava com dor de cabeça Não sei o que Que ia sair Ele falou umas coisas lá depois, cara Porque, nossa Ficou feio pra ele, cara Esse fatality aqui, né? O cara jogando na cara dele, né? Ah, tá aí, ó Xbox é tão bom, velho Eu não vejo você jogando, não sei o que Cadê os jogos aí? Jogando, fazendo conteúdo Não faz Sabe que eu falei isso, cara Enfim Diga aí se você gostou Deixa o like, compartilha Se inscreve Quer ajudar o canal? Link do apoio é assim na descrição Se torne membro Entra no nosso grupo do WhatsApp E etc É nóis Falou Fui!